Chico, a Yamaha Fazer 250 Ano 2021 4.600 km rodados por 21.000 Vem com baú jive E protetor de carenagem, vale a pena? Não Não vale, Matheus Eu imagino que você não assiste as lives que eu faço Mas não vale, cara Uma moto dessa E o nome disso é síndrome do fufu Formigante Isso que você está sentindo Tem um vídeo aqui no canal, eu sugiro que você assista Síndrome do fufu formigante Mas no vídeo que eu fiz Ele conta Ele explica, explana A síndrome do fufu formigante Como uma pessoa que já tem a moto e quer trocar por outra No seu caso A síndrome do fufu formigante Ela está sendo aplicada porque você quer comprar a moto A qualquer custo Mesmo fazendo um péssimo negócio como esse A moto pode ter 10 km rodados Você não paga quase o valor De 1 a 0 Fih Você concorda comigo? Você pode me dizer que a moto vem com Pó de ouro Invernizado no tanque Você pode me falar isso Eu vou dizer Dane-se Está caro A moto 2021 Com 4.600 km rodados Porque vem baú give E protetor de carenagem Ok Por 21 mil E Está caro Está muito caro Você junta o dinheiro e pega uma zero Pega uma zero Ah, mas já tem baú Mas já tem protetor Cara, não importa É zero Agora, se o cara Se você conseguir dar uma canelada no dono E você pegar Não sei se é tabela FIP Isso aí Mas tenta dar uma canelada maior Tentar ir pegar por 20 Sei lá 18, 19, 20 Duvido que o cara queira vender por esse preço Mas esse preço eu não pago É preço de zero praticamente Então você tem que tentar comprar uma moto usada É isso que eu digo Eu não estou criticando compra de moto usada Eu não quero que vocês comprem só moto zero Mas eu gostaria muito que vocês comprassem moto usada Mas num preço coerente Não preço inflacionado É só isso Entende? Comprem moto usada Façam isso Inclusive isso é bom para o mercado Como ele está hoje abusivo Quando a gente fala de moto zero As marcas elas precisam tomar na cara Precisam aprender E a gente só vai ensinar as marcas Comprando moto usada Mas a gente também não pode Comprar moto usada e inflacionada Caindo na conversa De uns e outros Entendeu? Então eu aconselho que você compre uma moto usada Matheus Essa moto me parece boa Mas nesse preço não vale a pena É a minha opinião Entendeu? Esse preço é praticamente o preço de uma moto zero Tá bom? Então tenta negociar Tenta baixar esse preço aí Se o cara disser Ah mas tem baú Tá tira o baú Tira o baú Tira o acessório Acessório e baú Acessório não conta nada Quando você vende uma moto Tá? Inclusive eu já fiz um vídeo Há muitos anos Muitos anos Nem lembro que ano Que ano foi que eu fiz o vídeo E dizendo exatamente isso Acessório na hora da revenda Não vale nada Você pode colocar o que for É igual a carro Você bota a roda de liga leve Som Baralho O cara vai dizer Tira tudo meu irmão Eu quero carro Então quando você compra um acessório na moto Você tem que saber que é dinheiro perdido Ali você colocou Mas você não vai conseguir Você vai agregar um valor a ela Concorrendo com uma outra moto Usada sendo vendida Porque aí o cara na hora de comprar De escolher Ele pode ver lá Poxa tem uma que tá completinha Como você falou Tá com baú Tá com protetor de motor E o preço é igual a uma outra Que tá sem nada Aí sim A moto que tem acessório Vai levar vantagem Mas Se o cara disser Ah eu tô pagando Eu tô cobrando 21 mil Porque tem baú Jive E protetor de motor Manda ele tirar Tira então Tira Me vende por 18, 19 18 mil Tira tudo É isso Entendeu Então Matheus Tenta negociar esse valor aí A moto parece boa Mas tá caro E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado